Mas a gente abre o Você Bonita desta segunda com um assunto muito legal. Aliás, quando ela vem, estão matando as saudades aqui da doutora, é sempre um assunto interessante que envolve a parte médica, a parte nutricional e a parte comportamental. Por isso convidamos mais uma vez ela, que é endocrinologista, a doutora Tassiane Alvarenga. Bem-vinda! Saudade! Eu também. Fica daquele ladinho, doutora, que eu fico desse, pra mostrar que nós não combinamos, mas deu um match, assim, total, né? Do total look com cores fortes da mesma paleta. Sim. Muito legal, hein? Essa energia é boa demais. Bem-vinda, viu? Obrigada, Carol. Bom, a pauta é a seguinte, eu achei o máximo, eu não sabia desse estudo, dessa divisão, e eu achei muito interessante o conhecimento, e que vocês vão entender também, até pra aplicação do tratamento de diferentes formas, certo? Exatamente. Vocês já ouviram falar que existem quatro tipos de obesidade? Quatro tipos de obesidade, eu nunca tinha ouvido falar. É com você, doutora, bem-vinda. Então, Carol, os números não param de crescer no Brasil e no mundo, as pessoas estão cada vez mais obesas. E eu trouxe aqui pra estimular a pessoa que nos assiste, que tá vivenciando essa luta contra a balança, pra tentar identificar qual que é o tipo de obesidade, qual que é o tipo de comportamento que tá levando a esse ganho de peso. Tem algum estudo que dividiu dessa forma, que a gente tem aqui a dinâmica, ou o estudo foi além e ele apenas dividiu para o tratamento e ver que tipo de tratamento daria certo pra cada tipo de obesidade? O estudo, ele avaliou 314 pacientes com obesidade e ele tentou avaliar se ele dividisse esses pacientes em quatro grupos e fizesse um tratamento mais personalizado, mais focado nessas particularidades, se ele seria mais efetivo. Entendi. Tanto em termos de comportamento, quanto de medicações. Perfeito. Por qual que você quer começar, então, pra gente contar um a um? Posso começar com o cérebro? Vamos lá, cérebro aqui, ó. Olha só, antes de falar sobre o cérebro faminto, eu preciso de apresentar um conceito que é a saciação, que é diferente de saciedade. Então, o que é a saciação? É o tempo que a pessoa leva pra se sentir satisfeita a partir do momento que ela começou a comer. Tá. Então, tem gente que vai lá, montou um prato, ela começa a comer e ela precisa de muito pra que a saciação seja atingida. Então, ela precisa de um pratão. Ela precisa montar um pratão. Um pratão, um pratão. E, às vezes, muitas vezes, repetir. Tá. Então, nós chamamos essa pessoa de cérebro faminto, de hiperfágio, que ela precisa de grandes quantidades pra conseguir parar de comer, pra falar, opa, chegou ali. Mesmo que ela coma devagar, usando outras alternativas, né, ali com a questão da água antes ou com a água depois, que também aumenta, né, esse espaço. Ela continua comendo. Ela tem essa necessidade maior do que outras pessoas. Então, pra esse tipo de pessoa, exatamente isso que você falou. Ela pode usar algumas estratégias. 30 minutos antes de começar a se alimentar, beber água, ou uma água aromatizada, ou um chá, pra já ir dando aquela enganada no estômago. Tentando atingir uma saciação. Exatamente. Antes da saciedade. Coisas que não tenham calorias, pra que depois o prato seja menor. Entendi. Uma outra dica pra esse padrão de pessoas é que ela coma muita salada antes. Salada de baixas calorias. Pra depois passar pro prato principal. Ou um caldo de legumes. Porque aí vai dar aquela enganada no estômago pra depois vir a refeição que realmente tem calorias. Entendi. Então essa é uma dica pro cérebro faminto. Muitas vezes, Carol, são aquelas pessoas que fazem duas refeições por dia. Só almoça e janta. Mas é muita caloria. De uma vez só, tá mal distribuído. Entendi. Não, e essa questão que você tá dizendo de enganar o cérebro. Então assim, se a pessoa precisa ver uma quantidade, ter uma quantidade no prato de água que tem pouca caloria, também já dá uma enganada. Exatamente. Entendi. Então, mas aí, doutora, uma pergunta antes da gente seguir pros próximos. Tá. Como é que a pessoa que tá em casa, né, quem tá nos assistindo, vai conseguir se identificar com cada um deles? Tem algum exercício que deve ser feito? Sim. Avalie o número de refeições. Tá. Então tem, essa pessoa, ela não é de ficar beliscando o dia todo. Ela faz poucas refeições, mas ela é muito grandiosa, ela é muito calórica, ela chega com tanta fome que às vezes ela nem sente o sabor, ela vai atropelando. Por isso essa dica, dar água 30 minutos antes, ou dar água aromatizada, de um caldo de legumes ali pra dar uma tapeada, dar salada antes. Não é todo mundo que tem que comer salada antes. Entendi. Tem gente que gosta de comer misturado. Pra esse tipo de pessoa, então pense, você, quantas refeições você faz por dia? É aquele pratão que todo mundo parece que até te olha na hora que você monta. Você é o cérebro faminto. Certo. E se essa pessoa, dentro do tratamento, ela for precisar de uma medicação, existem duas medicações que são mais indicadas, aprovadas pela sociedade brasileira de endocrinologia, que é a sibutramina. Tá. E off-label, que a gente fala que não tem indicação de bula, é o topiramato. Então eu acredito muito que conhecimento é poder. Quem nos assiste e que tá vivendo aí esse dilema, pode pensar, quem sou eu pra ajudar o médico a encontrar o melhor tratamento? Sem dúvida. Então vamos aproveitar que você já tá falando do tratamento de cada um. Sim. O primeiro medicamento que você comentou é um que age... No cérebro. No cérebro diretamente. Exatamente. Pra dar saciedade? Não é pra dar... É pra diminuir a fome. Tá. É pra essa pessoa, ela chegar pra comer e não precisar daquela quantidade pra atingir a saciação. Certo. E o outro medicamento? Que é o topiramato. O topiramato também é pra isso. Ele age lá no cérebro e ele inibe as vias da gula. Mais do que da fome. Que coisa. Então é essa combinação que é especial pra esse tipo do cérebro faminto. Associada às diquinhas de comportamento durante... Total. Remédio não emagrece, Carol. O remédio ajuda nesse processo de mudanças de comportamento. Perfeito. Vamos seguir pro próximo? Vamos. Se você ainda quer falar mais alguma coisa aqui. Não, tá ótimo. Agora eu queria pular pro estômago e intestino faminto. Pode ser? Pode. Esse aqui? Sim. O estômago e intestino... Esse. Esse. O estômago e intestino faminto já é diferente. É aquele padrão que ele fica lambiscando. Tá. Então, ele tem um tempo muito pequeno entre acabar de comer e ter fome de novo. Ele até come pouco. Não é pratão. Mas passa uma, duas horas, parece que o estômago já esvazia ali no intestino e o estômago já começa a roncar de novo. E isso acontece por algum motivo? É fisiológico daquele corpo? Exatamente. É aquele padrão. Às vezes é a pessoa que acostumou na infância a ficar lambiscando muito. A de três em três horas, ela foi treinada que ela é obrigada a comer mesmo sem fome. Entendi. Então, é diferente. Aí já é a saciedade dessa pessoa que é comprometida. Certo. Ela se alimentou. Passa uma hora, já quer comer de novo. Então, pra esse tipo de pessoas, se indicam muitas fibras na comida. Pra essas fibras, dá uma sensação de saciedade e ela ficar durante mais tempo sem querer comer de novo. Doutora, aproveito pra te perguntar, até desses dois padrões que a gente já apresentou, o primeiro aqui do cérebro e o segundo. Onde a atividade física entra como suporte? Em todos os padrões alimentares. Nós vamos mostrar que nesse estudo, independente do padrão, eles tinham a recomendação de atividade física cinco vezes por semana e mil passos por dia. Entendi. Então, pra todos eles, a atividade física vai colaborar de alguma forma, não só com a queima calórica, mas como uma parte metabólica mesmo. Sim, com a melhora da resistência à insulina, diminuição de risco de diabetes, liberação de serotonina, endorfinas. Então, excelente pergunta. A atividade física, ela é tratamento pros quatro tipos. Então, gente, não tem como escapar. Não. É pra todo mundo. É. Nesse caso, então, você já deu uma dica que tem que aumentar a questão das fibras. As fibras, aveia, psyllium, biomassa de banana verde, que são coisas que vai aumentar o tempo pra você querer comer de novo. Tá. Então, saciação tem a ver com volume. Saciedade tem a ver com intervalo das refeições. Ok. Essa pessoa não faz pratão, mas ela fica toda hora procurando alguma coisa. E, normalmente, o beliscar está associado a alimentos que são fáceis de belisco, né? Sim. Quem vai beliscar uma alface, uma rúcula? O tomatinho e cereja ainda dá. Ainda vai. Uma cenourinha no limão. É. Mas é mais difícil também. A pessoa pega o quê? Um pacotinho de um biscoitinho salgadinho, um pãozinho, né? Um... Geralmente industrializados. Coisas que a gente desembala, né? Entendi. E que são fáceis ali, ó, do finger food mesmo. Exatamente. E falando do medicamento, Carol... Vamos lá. A liraglutida, ela é o melhor remédio para esse caso. O que é a liraglutida? É o análogo do GLP-1, que é o nosso hormônio da saciedade. Então, os pesquisadores descobriram que nós temos um hormônio capaz de ativar essas vias da saciedade. Então, para esse tipo de paciente, junto com todas as estratégias, atividade física, esse seria o melhor medicamento. E ele faz... Então, esse não é o nome comercial, né? O nome da substância. Exatamente. Como ele é utilizado, doutora? Ele... Hoje, ele é... Antes, ele só tinha a sobre-á forma injetável. Tá. Hoje, ele já está sendo desenvolvido via oral. Por enquanto, é uma caneta que ela pode ser de... É a canetinha. Isso. De aplicação diária. Ah, essa caneta vai fazer um milagre? Não. Essa caneta vai te deixar mais saciado para que você tenha mais inteligência na hora de fazer as suas refeições. para que você não fique lambiscando por hábito. Porque, às vezes, não é fome. Às vezes, é um automatismo que foi construído ali. Do tempo todo ter uma coisinha assim, mastigando, pegando e tal ali. Tendo uma relação durante todo o dia um pouquinho com a comida. Exatamente. Então, o objetivo até dessa pauta, vou colocar perguntinhas do público, é também facilitar o público em ter um pouco mais de informação, como a doutora colocou, desses novos medicamentos que estão aí e que precisam ser bem aplicados. Porque, então, pelo que você está nos dizendo, nem todos vão dar resultado em todo mundo. Exatamente. Muitas vezes, você usa remédio da amiga, né? Do vizinho. Pois é. Ai, eu ouvi dizer que aquele negócio é bom. Vamos lá. Será que ele é bom para você? Será que ele é bom para o seu tipo de comportamento? E todo o remédio, né, Carol? Sempre num plano de emagrecimento, sempre com responsabilidade e prescrição médica. Concordo com você. Perguntinha do público. Aproveitem que estamos ao vivo. Falei que era imperdível hoje. Beijo, Jane. Um beijo para você. Quando o treino da fome é normal? Ai, ai, ai. Essa pergunta é boa. A gente vai falar daqui a pouquinho. Oi, vamos lá. Deixamos uma pergunta, doutora. E aí? Quando o treino da fome é normal? Jane perguntou. Pior que é super normal. Você gasta mais calorias e o seu corpo, ele quer comida, ele quer repor aquele gasto. Então, realmente, treinar aumenta o metabolismo, que a gente vai conversar sobre esse padrão. Mas treinar também aumenta a fome. Agora, a gente que vai decidir com o que a gente vai matar essa fome. Às vezes, pode confundir um pouquinho com desidratação essa questão da fome? Sim, sim. No hipotálamo, Carol, nós temos o centro da fome e o da sede. Então, eu vou até dar uma dica depois nos 4Ds, que uma das dicas, toda vez que você está com fome, beba água. Tá. Espera dois minutos para ver se o hipotálamo está confundindo. No treino, fome, sede, no treino a gente desidrata. Será que é tudo fome? Pode ser uma parcela que seja fome e outra que seja sede. Então, vamos beber água primeiro. Perfeito. Outra dica da doutora. Sentiu fome? Bebe água, espera dois minutos e reavalie. Reavalie. A maioria das vezes não vai passar, mas pode ter vezes que passa. Sem dúvida. A gente falou, acho que todos já deixamos bem completinho. Esse grupo já tem mais perguntinhas. Glaucia? Vamos para mais uma? Vamos para mais uma antes do próximo grupo. Olha lá. Fran, um beijo, obrigada. Eu era o perfil cérebro faminto. Precisava de grandes quantidades. Há mais de um ano, sou bariátrica, mudei de hábitos, eliminei 45 quilos. Parabéns, Fran. Hoje me sinto o perfil estômago faminto, pois como bem pouco e em meia hora estou com fome novamente. No meu caso, preciso ter atenção a isso ou faz parte do meu novo estômago? Olha que pergunta super legal e parabéns, hein, Fran? Que linda história. Gente, olha o que acontece, que foi o caso da Fran. Quando nós fazemos uma cirurgia bariátrica, um dos principais mecanismos da perda de peso é o aumento do GLP-1. Tá. Então, por toda aquela mudança no intestino, o hormônio da saciedade aumenta e ao longo dos anos ele volta a cair. Entendi. Por isso que ela está começando a ter, ficar pouco tempo saciada, né? Come, passa um pouquinho e já quer comer de novo. E é uma das indicações do análogo de GLP-1. Entendi. Para pacientes que fizeram a cirurgia bariátrica, foram muito bem e estão agora reganhando o peso perdido. Entendi. Se ela não tiver esse reganho, tudo bem. Tudo bem. Mas se ela sentir que tem, de repente, o uso do medicamento, pode ajudar. Exatamente. Exatamente. Talvez ela esteja comendo mais e gastando mais e está no zero a zero. Excelente, não precisa. Agora, se esse reganho começar a ocorrer, é um sinal de alerta. Que interessante. Porque a pessoa faz a bariátrica. Claro que a gente sabe que não só a perda desses 45 quilos é algo extremamente difícil, desafiador, mas manter, né? Porque como você acabou de nos contar, os hormônios também se adaptam. Exatamente, Carol. É como se o corpo estivesse lutando para voltar ela para aquele peso original, que ele aprendeu, que é o peso seguro. Lá dos nossos antepassados, que lutavam por comida. Então, o mundo mudou muito, mas a nossa biologia é a mesma. Então, o ideal é que ela faça o acompanhamento e perceba se está ganhando peso ou se está conseguindo queimar. Ficar no zero a zero. Tá aí. Mas lembra das dicas, então, Fran. Muita fibra. Muita fibra. Água. Tá com fome, água, espera dois minutos. E eu vou dar mais uma dica depois disso, Carol. Já, já. Já tem mais dicas, mas a gente vai para o próximo grupo. Quer falar desse ou quer deixar por último? Pode ser, pode ser. Vamos lá. O fome emocional, por que eu gosto muito de falar dele? Muitas vezes, a pessoa não é um padrão único. Pode haver uma mistura. Ela pode ser cérebro faminto com um pouco de fome emocional. O que é a fome emocional? É o descontar emoções na comida. Tô cansado, preciso comer. Tô na TPM, tô subindo nas paredes, eu quero um pote de sorvete e doce de leite. Tive um estresse no trabalho, eu terminei um relacionamento, tô numa crise financeira. É usar a comida para tampar outros vazios. Entendi. Todo mundo tem um pouquinho desse, não tem? Todo mundo tem. E é normal. Se torna anormal quando isso começa a acontecer todos os dias e em grande quantidade. Então, algumas vezes no mês, na semana, a gente dá uma descontrolada, acontece com qualquer pessoa. Certo. Mas, quando isso deixa de ser a exceção e se torna regra, isso vai te fazer ganhar peso. E é o que você falou, são alimentos com muito açúcar, muita gordura, que trazem outros prejuízos para a saúde, além do peso. Sim, e dão muito prazer. Muito prazer. Então, para esse grupo, eu costumo indicar os quatro Ds, que é a técnica que eu ia te falar dos quatro Ds. Vamos lá. Primeiro D, drink water, beba água, que é a técnica da água. Tá bom. Segundo D, deep breathing, respire fundo. Então, são três respirações. Conta até 10, respira. Conta até 10, respira. Para você ver, isso é um automatismo ou eu realmente estou precisando disso? Você faz uma pausa, se foca em outra coisa. Exatamente. Para fugir daquilo que está querendo o prazer da comida. O prazer da comida. Perfeito, perfeito. A outra é o delay, é atrase. Espere cinco minutos. Vai mandar um e-mail, tomar um banho, liga para alguém, para tirar o foco da comida. E o outro D é do something, é faça alguma coisa. Vai arrumar um armário, vai fazer alguma tarefa para desviar a atenção do cérebro. Pode ser que não adiante que você vai devorar o chocolate do mesmo jeito, mas você vai treinando o seu cérebro, através de técnicas de comportamento, a não ir tão no automático. E buscar novas fontes de prazer, doutora? Isso. Claro, assim, às vezes a gente tem X problema e que problemas que martelam ali, que a gente sabe que são sérios, que a gente precisa resolver. Mas até que ponto, então, é encontrar outras formas de prazer? É o do something. Por exemplo, vai dançar, ou vai escutar uma música que você gosta, ou vai praticar um esporte. Aí cada pessoa tem a sua fonte de prazer, né? É difícil eu escolher pelo meu paciente. Mas você tem toda a razão. É exatamente isso. É tirar o foco e ver. Isso é necessário? É um automatismo? Vale as calorias? Às vezes vale. Vale, mas nem toda vez vale. Avaliar. Avaliar. Trazer pro racional e não pro automático. E medicamento pra esse grupo? Medicamento pra esse grupo, que foi aprovado no final do ano passado e que tá chegando no Brasil, é a associação de bupropiona com naltrexona. Tudo isso, Carol, é o nome das substâncias, tá? Então, essas medicações, elas atuam na dopamina, evitando esse mecanismo de buscar uma fuga na comida. Minimizando essa sensação de vício, de recompensa. Esses medicamentos, essas substâncias, são também encontradas em remédios pra depressão? Pode estar associado? Pode estar associado. A bupropiona, ela foi aprovada agora pra fome emocional nos pacientes com diagnóstico de obesidade. E ela também tem um efeito antidepressivo, de aumentar no nosso cérebro a serotonina e a noradrenalina. Porque aí, como você falou, às vezes isso vai dar um prazer e não vai ser tudo descontado na comida. Olha que inteligente, né? Não é, e eu acho que a gente tem que ter muita informação e usar com inteligência, porque os medicamentos estão aí, bem indicados, eles salvam vidas, né? Sim, sim. Doutora, assim como todos, né? Pensando em outras patologias, né? Totalmente. Eles estão aí pra isso. Totalmente. Vamos colocar a perguntinha do público e a gente já vai finalizar com o último tipo de obesidade. Essa é da Silvana, obrigada, um beijo. O hipotireoidismo contribui pra que tipo de fome? Todo mundo gosta de culpar a tireoide, coitada da tireoide. O hipotireoidismo, ele contribui pro último que a gente vai explicar. Tá. O que que ele faz, Carol? Ele diminui o metabolismo. Então, é como se a taxa metabólica, a capacidade de queimar calorias daquela pessoa, ela ficasse mais lenta. Que é o nosso último grupo. Posso aproveitar pra explicá-lo? Vamos lá. É... Eu coloquei pra simbolizar um fusca e uma Ferrari. Tá. Mas, gente, o hipotireoidismo, ele diminui o metabolismo de uma forma pequena. Ele pode levar um ganho de 2 a 3 quilos, porque ele deixa o corpo mais fusquinha. Entendi. Mais lento pra queimar calorias. Tá. Mas é 2 a 3 quilos. Eu recebo pacientes que ganharam 30 quilos e acreditam que é exclusivamente por causa da tireoide. Entendi. Tem muitos outros, né? O buraco é mais fundo, o iceberg é mais complexo. São outros comportamentos e não é só a tireoide. Claro, claro. Agora, nesse caso que você tá citando, então, o nome desse tipo é metabolismo lento? Esse tipo é o metabolismo lento. A questão da tireoide é apenas uma das causas, mas tem outras. Exatamente. O metabolismo lento, Carol, ele pode ser da idade. Então, a pessoa que ela sempre foi magra, ela foi envelhecendo e começou a ganhar peso. Porque com a idade esse metabolismo diminuiu. Pode ser por causa da menopausa, que é uma época que a taxa metabólica cai muito. Mas pode ser por causa da genética, que é aquela pessoa que desde muito cedo, ela não come tanto pra engordar tanto. Entendi. Porque ela queima muito pouco. E na maioria das vezes, esse tipo de obesidade, né? Esse tipo de padrão são pessoas que não gostam muito de praticar atividade física, que tem uma massa muscular pequena, porque o músculo é o patrimônio do metabolismo. Entendi. Então, pra esse grupo e pra essa nossa telespectadora que fez a pergunta, o melhor atividade física é a musculação. É a atividade física resistida, pra aumentar a massa magra e tentar aumentar um pouco o metabolismo. E corrigir a tireoide no caso de hipotireoidismo. Com certeza. E corrigir essa disfunção. Mas como você disse, não é só o hipotireoidismo que é o metabolismo lento. O envelhecimento, as pessoas, a genética. Tem outras causas de metabolismo lento. E além dessa estratégia da musculação, que é uma dica específica pra esse grupo, todos podem fazer musculação. É só que pra esse grupo ela é particularmente mais importante. Entendi. Tem que ganhar massa magra. Tem que ganhar massa magra pra aumentar o metabolismo. Pra tentar compensar. Tá. Pra tentar... Às vezes não vai ficar Ferrari, né? Mas vai dar uma... Sem dúvida. Acelerada. E pra esse grupo, Carol, a medicação também é a sibutramina. Desde que não tenha contraindicações. Por quê? Ela consegue... É uma medicação que consegue acelerar um pouquinho o metabolismo. Ah, entendi. E reverter, em partes, essa alteração. Mas lembrando que no estudo, todos os pacientes, alimentação de baixas calorias, eles eram orientados a não tomar suco refrigerante, caloria líquida. Ah, caloria líquida. Mesmo suco natural. Tá. Porque é uma coisa que... Tem fratose, né? Exatamente. E atividade física, muitos passos por dia. Atividade física não é só aquela programada. É se mexer, andar de escada, parar o carro mais longe. Entendi. Então, pra todos os grupos é indicado uma reestruturação, um novo estilo de vida. Mas a grande mensagem do estudo, Carol, é que só 1,3% das pessoas com obesidade estão recebendo medicamento. E pra pressão, pro diabetes, esse número é muito maior. Então, é chamar a atenção, um olhar pra esses nossos pacientes poderem ter a chance de escrever uma nova história e mudar esses números. E eu acho, vou fechar com perguntinha do público, que devem ter muitos motivos pra isso. O fato, muitas vezes, das pessoas terem uma certa insegurança quando recebem uma indicação do médico do uso do medicamento. Certo? A gente sabe que isso acontece. Um estigma, né, Carol? A gente fala, não, eu vou tomar remédio, não, calma, né? E, se bem indicado, ele funciona. E eu acho até que a gente tem uma tecnologia e medicamentos novos, que talvez nem todos os médicos sejam tão aptos assim para receitar e pra ter esse tipo de conversa com o paciente. E de forma muito certeira, né, assertiva, orientar e prescrever. Empoderar, né? Não é? Então, precisamos mudar, concordo com você, doutora. O público de Você Bonita é muito inteligente, vão chegar nos consultórios dizendo, olha, nós precisamos usar bem. Temos, então temos que usar bem. Eu me identifiquei com esse tipo, né? Vou fechar com perguntinha do público. Grande assunto hoje da doutora, olha lá quem escreveu pra gente na tela. Sônia, obrigada, um beijo pra você. Vou fazer cirurgia de vesícula. Fiz regime, perdi 8 quilos. O metabolismo muda após a cirurgia? Não muda. O metabolismo não muda. A vesícula, em relação ao peso, não faz diferença nenhuma. Agora, os 8 quilos que ela perdeu, faz? Porque a cada quilo que ela perdeu, a fome aumentou 100 calorias e o metabolismo diminui 30. Então, ela tem que lutar muito, porque ela foi uma vitoriosa, né? Sem dúvida. Agora, como vai ser daqui pra frente? São as estratégias pra manutenção. Manter, pra não ganhar de volta esses 8 quilos. Exatamente. Muito bom. Dá tempo de mais uma, Gláucia? Na tela. Silvia, obrigada, um beijo. Depois de identificar o tipo de fome, eu consigo comprar esses medicamentos sem receita? Olha... Ai, pode, Silvia. Você pode até conseguir, mas você não deve fazer isso. Porque toda medicação tem efeitos colaterais. O médico vai ser um parceiro ali, um técnico do seu lado, que o tratamento não é só o remédio. Então, não faça isso. Eu acho também. Gente, bobagem. Vai gastar dinheiro à toa. Porque depois passar mal, aí para. Exatamente. Aí fala, nossa, mas eu gastei aí. A gente sabe que não é barato, né? O custo-benefício não vale a pena. E a nossa saúde é o nosso maior patrimônio. Não vale arriscar. Faz tudo direitinho que dá certo. Depoimento na tela. Vamos ler quem escreveu pra gente? Olha lá. Maria, um beijo. Obrigada. Eu tenho compulsão alimentar, passo na nutricionista, mas não perco peso mesmo fazendo crossfit. Diga, doutora. Olha que desafio, né? Vamos ajudar a Maria. O tratamento para a compulsão alimentar é diferente. Eu gosto muito de abordar esse assunto, mas eu não falei sobre o medicamento dele por não estar nesses quatro padrões. É um outro padrão. É outra história, entendi. E ele precisa de um endócrino e de um psiquiatra. Compulsão, Carol, é uma das coisas mais tristes que existe. É aquela perda de controle em relação à comida. É como se a comida fosse uma droga ou um álcool. Então, é preciso um tratamento multiprofissional mais complexo para que ela vença essa batalha. E até ela cita ali do crossfit, também fica aquilo para a gente avaliar, né? Se de fato as atividades que a gente se propõe, quem são as calorias que a gente precisa, se está sendo bem aplicado, se depois ela come, claro, muito mais do que aquilo que ela gastou. Exatamente. Carol, um episódio de compulsão, às vezes em uma sentada, quem tem essa doença come 3 a 4 mil calorias. Imagina quantos treinos de crossfit. Então, ela precisa de um tratamento mais profundo, mais complexo. Mas você pode voltar com esse assunto. É, legal. Combinado, doutor. Você volta, de repente, se você quiser trazer algum psiquiatra para a gente fazer de uma forma também completa. Ai, que legal. Acho que a gente vai ajudar muito. Obrigada mais uma vez. Eu que te agradeço, Carol. Estava com saudades dela, mineirinha. Doutora Tassiane Alvarenga, ela que hoje nos contou sobre os 4 tipos de obesidade, uma pauta bem completa. Depois compartilhem lá no YouTube. E quanto mais gente assistir, tiver aí, né, esse clique de poder procurar um médico dessa forma, vai ser super bacana. Lá no Instagram, doutora, conta mais no arroba Tassia Alvarenga, tudo junto, arroba Tassia Alvarenga, tudo junto, com o trabalho dela. Beijo na neném. Tassiane, desculpa. Imagina, imagina. Tassiane Alvarenga. Eu ia falar, beijo na neném. É, obrigada. Nada pra eu ver, você traz ela pra eu ver. Arroba Tassiane Alvarenga, tudo junto. Obrigada, Carol. Obrigada, sempre um prazer. Até a próxima. Obrigada.